Alguns países da Europa estão mudando a forma com que enxergam e lidam com o coronavírus, rebaixando seu status de pandemia para a endemia. Seguindo seu exemplo, o presidente do Brasil indicou que pretende seguir pelo mesmo caminho. Mas o que muda na prática se isso realmente acontecer? Bom, muda tudo. Então bora lá entender. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, eu sou professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui a Geo Ilustrada. Bom, antes de mais nada, você precisa saber que existem algumas expressões que são utilizadas para indicarem a disseminação de doenças. Então, primeiramente, vamos entender quais são esses termos para depois falarmos sobre quais são as implicações da mudança de status de pandemia para uma endemia e como isso implicará nas nossas vidas. A primeira dessas expressões é o surto. O surto indica que há um aumento localizado no número de casos de uma determinada doença. Então, ele é um aumento rápido e não esperado, porém que não atinge grandes proporções. O segundo termo é a epidemia. Bom, ela ocorre quando há um aumento no número de casos de uma determinada doença em diversos estados, cidades ou até mesmo em regiões. Mesmo atingindo uma escala muito maior do que o surto, a epidemia não chega a atingir níveis globais. E essa é a grande diferença da epidemia para a pandemia. Pois a pandemia, como você já está careca de saber, é o termo utilizado para quando uma doença atinge níveis globais, como foi o caso da Covid-19, que atingiu e ainda atinge o mundo inteiro. Então, como você pode perceber, o que difere o surto da epidemia e da pandemia é a escala. O primeiro atinge uma escala local, o segundo escala regional e o terceiro escala global. Tá, mas você deve estar se perguntando, onde que a endemia entra nisso tudo? Diferente das demais, a endemia não está relacionada apenas à escala de contágio, mas sim ao número de casos que são esperados em determinada região, em determinada época do ano. Então, só para você entender melhor, a endemia é quando a doença é recorrente numa determinada região, sem que haja um aumento significativo no número de casos. Dessa forma, numa endemia, o Estado assume que o vírus existe e que ele não vai desaparecer. Então, as pessoas terão que lidar e conviver com ele. E além disso, dentro do número de casos que são esperados, o sistema de saúde tem plenas condições de lidar com todos eles. Dito tudo isso, vamos finalmente chegar no que é o tema central deste vídeo, que é o seguinte, o que muda de fato se um país deixa de enxergar o coronavírus como uma pandemia e passa a tratá-lo como uma endemia. E o principal, quais serão as implicações nas nossas vidas se o Brasil seguir por esse caminho? Mas antes disso, pessoal, peço aquela moralzinha para vocês. Se você curtiu o conteúdo, deixa um like aí, isso fortalece demais. Se gostar do canal e do nosso conteúdo, se inscreva aí, beleza? Que vai ser muito bom contar com a sua participação aqui no canal. Então, bora lá para o restante do vídeo. Nas últimas semanas, países como a França, o Reino Unido, Espanha e Dinamarca decretaram o fim da pandemia, passando a enxergá-la como uma endemia. Seguindo seu exemplo, o presidente do Brasil anunciou recentemente que ele e a sua equipe do Ministério da Saúde pretendem seguir pelo mesmo caminho. Porém, dada a forma como o presidente conduziu a pandemia, sempre minimizando a sua letalidade, tratando-a inclusive como uma gripezinha, nós temos, no mínimo, que ficar muito atentos com relação a essa mudança. Mas quais são as mudanças que acontecem com essa alteração no status da pandemia? Bom, sem dúvida, a principal mudança será a queda de todas as medidas de restrições que você já está tão acostumado, como o uso da máscara em locais fechados, comprovante de vacinação e as aglomerações voltarão a ser totalmente liberadas. Por exemplo, lá na Inglaterra, que foi o primeiro país a retirar as restrições, eles anunciaram o programa de convivência com o vírus, onde o auto isolamento para infectados deixa de ser obrigatório e também as pessoas, mesmo infectadas, ainda podem frequentar lugares públicos. Tudo bem, isso é tudo muito lindo, é o que nós todos queremos, porém, dentro disso tudo surge uma grande questão. É o momento de seguir por este caminho aqui no Brasil? Segundo especialistas, existem alguns pontos ou alguns alertas que nós devemos levar em consideração. O primeiro ponto é a ausência de vacinação adequada em determinados locais, pois o Brasil, mesmo que esteja em estágio avançado de vacinação, ainda possui algumas cidades que ficam para trás, e isso pode acarretar em novos surtos. Um segundo ponto importante é o desconhecimento do vírus. Por ele ser muito novo, não há uma tendência histórica bem estabelecida, o que dificulta que haja uma projeção adequada de como o vírus irá se comportar nos próximos anos. Além disso, no caso específico do Brasil, o que tem que ser dito é que o mês de fevereiro acaba como sendo o mês com maior número de contágio em toda a pandemia, com um número expressivo de 3,3 milhões de novos casos registrados neste mês, com uma média de 678 mortes nos últimos sete dias do mês. Bom, é fato que o Brasil melhorou muito o seu quadro pandêmico, principalmente por conta da vacinação. Porém, nós temos que refletir se mesmo com essa melhora, é o momento certo de o país, de fato, determinar o fim da pandemia, reclassificando-a como uma endemia. O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu gostaria muito de te ouvir, deixa aí nos comentários. Agradeço muito para você que ficou até aqui, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aí no canal se você curtiu. Muito obrigado, até a próxima, falou!